É, muito rápido, né? Deu uma assistência e obrigou o Cruzeiro a mexer. Um corte feito pelo Rien. Bola na esquerda, participação do Nádio Son. Presente, Gonza, 5x3. Agora o Santos pode respirar um pouquinho. É, a gente vai reagir. O Pedro Assis é um centrocavante, também um bom porte físico. O Rayan Lelis é habilidoso, olha aí o Santos. O Batistela, ele tenta o cruzamento, foi bloqueado. De dois gols no jogo, nos destaques da partida. Da opção, Nádio Son. Então, Pepe Fermino, entrando pela equipe do Santos. Já tá pedindo bola na área, passe mais. É, e aí, o resto, o que aconteceu depois de 2018. Da edição do ano passado, do Brasileiro... Chega, vamos fazer as contas aqui. 23 com 6, 29 com 2, 31 gols... ...numera de jogos, né? Porque o Palmeiras já tinha jogado pelas quartas e o Santos ainda não. Tem expulsão do Nádio Son. Tá expulso, camisa 23. E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma